Manuz, como você está hoje? Eu sou Faini, e você? Então, vamos começar na sua aula. Primeiro, eu ouço a cantar. Você diz oi, ok? Vamos começar a nossa aula bem animada. Agora, faça seu livro. E abriu seu livro na página 86, ok? Página 86. Sim, essa página, ok, aula? Clássico, olhe nessa página. Eu tenho dois exercícios, ok? O primeiro exercício é ouvir e aprender. Verdade ou falsa? O que você pode ver nesse exercício, aula? Clássico, esse exercício é um exercício, ok? Rocky, Bruno, Tainá, Alex, and Becca. Alright, Clássico? Now, Clássico, in this page, what is she or he wearing? Então, o que eles estão usando? For example, the Alex, shorts and t-shirt, ok? And Tainá, skirt and t-shirt. And Becca, a dress. Rocky, t-shirt and shorts. And Bruno, panties, ok? And capi. Alright, Clássico? Now, pay attention to the listen and mark true. Então, the letter T, a letra T para true. Or F, the letter F, a letra F para falso. Ok, Clássico? Now, pay attention to the listen. Track 27, unit 6. What's the weather like? Listen and learn. True or false? Becca is wearing shorts and a t-shirt. Okay, Clássico. Now, vamos lá marcar a teacher e vai ler as sentenças para vocês. Beca is wearing shorts and t-shirt. Look at this Becca, Clássico. I can see this Becca. Becca is wearing shorts and t-shirt? No! Então, a Becca is wearing dress. And Becca, false. Deixa eu marcar aqui. False. Alex is wearing pants. Look, the Alex is wearing pants. Yes or no? No! Alex is wearing t-shirt and shorts. Now, Alex is... If you say false, it's correct. False. Tainá is wearing a skirt and t-shirt. Tainá is wearing a skirt and t-shirt. Yes or no, Clássico? Yes! Congratulations! True! And Bruno is wearing pants and coat. Look the Bruno. Bruno é o que está de cap, né? De boné. Is you wearing pants and coat? Yes! True! Rock is wearing shorts and t-shirt. Shorts and t-shirt. Yes or no? Yes! True! Oh, I'm sorry. True! Ok, Clássico? It's congratulation, my class! Very good! Now, exercise two. Talk to your friend. Now, let's chat. Clássico, in this exercise, it's I'm about to talk. For example, I like red t-shirt, ok? And blue dress. What about you? Então, nós iríamos treinar o que é a roupa que você gosta de usar. For example, I like red t-shirt. Eu gosto de camiseta vermelha. And blue dress. E vestido azul. What about you? E vocês? Para fazer esta atividade ficar bem divertida e vocês conseguirem fazer aí de casa, nós vamos pegar o anexo. Então, nós vamos lá no final do book. Eu vou mostrar para vocês qual é. Vamos lá? Bem no final. Aquelas folhas bem fininhas, antes das folhas cartonadas. Ok. Página. Deixa eu aumentar aqui o número. Um, quatro, três. One hundred. Forty-three. Ok? Então, vocês vão pegar estes daqui, ó. Este anexo aqui. Ok? What's the water like? Look, Clássico, I can see dress, t-shirt, shorts, pants, gloves. Cap, coat, boots, skirt and bikini. Ok? Então, vamos pegar este recorte, deste anexo e retornar lá para a página onde nós estávamos. Ok? Eight-six. Página oitenta e seis. Clássico, cut and glue. Então, vocês vão colar agora aqui, ó. Dentro do guarda-roupa. Ok? Recortar e colar. Caprichem. Colem bem bonito. Tá bom? E depois, na nossa aula online, vocês mostram para a teacher. Clássico, por hoje é só. Today I just see only. And see you next class. Bye, bye. Bye! Bye! Obrigado.